Você sente o terror na minha feição Apenas minha presença já te causa aflição Como uma serpente tem um desejo homicida Um centro a soeira, minha mente distorcida Na minha infância, meus pais foram mortos na guerra Desde então eu despertei a ambição da vida eterna Contra minha habilidade, o inimigo nunca é pai A guerra que me fez órfão me fez os alimentares Cresci na busca e saciavo do poder A beleza da serpente é o talento de renascer Aprender todos os juros do mundo era meu plano Mas a vida é limitada, a fraqueza de todo mundo A vida não tem sentido se a morte é uma consequência Aprender seus segredos justifica minha existência Pra descobrir, não importa qual o preço Tentando de quanto sobre o tempo eu prevaleço Agindo sorrateiramente Como o veneno da serpente Um, dois, três, cem milhares Um, dois, três, cem milhares Bora ultimar Agindo sorrateiramente Como o veneno da serpente Um, dois, três, cem milhares Aprender seus segredos Bora ultimar Pra me tornar um ser supremo Confluzendo experiência, levando a vida ao extremo Sombrio, possuo como uma cobra Mudar o curso natural da vida é minha grande obra Caço talentos pra usá-los a meu favor Na minha antiga aldeia, meu nome causa pavor O fundador da vila oculta do som Pensamento egoísta, crueldade é meu dom Os dois de novo e poderoso, movido pela ambição Um prodígio que aparece um a cada geração Usando o meu quim junto, se o nada vai me deter A minha ganância é tão grande quanto o meu poder Um dos três cem milhares, a morte já não me alcança Contra a vila de Konoha, eu já busquei vingança Só não de psicopata, mas eu tenho a mente sã Até buscar a posse dos olhos de Sharingan Agindo sorrateiramente Como o veneno da serpente Um dos três cem milhares Você já está gritando Bora ultimar Agindo sorrateiramente Como o veneno da serpente Um dos três cem milhares Você já está gritando Bora ultimar O semilendário É ultimário